Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia do Liquor. Meu nome é João Batista Costa Neto. Hoje o assunto que eu vou comentar e falar com vocês é sobre a fístula licórica, a então chamada rinorreia. Como isso acontece? O que faz com que nós tenhamos que analisar esse tipo de material no laboratório? Essas duas dúvidas vou responder nos slides a seguir. Antes, peço a vocês para não se esquecerem de curtirem as nossas publicações no Instagram e no Facebook, assim como se inscrever no nosso canal no YouTube. Rinorreia, o que seria isso? Nada mais, nada menos que uma ruptura nas meninges. Em que momento isso pode acontecer? Nós temos várias causas, vou falar na sequência. Mas lembremos, o espaço subaracnoideu, onde circula o líquor, está entre duas meninges. Em algum momento, por algum motivo, essa calota lacrada, onde circula o líquor, tem uma abertura, uma ruptura. E nós temos algumas causas. Isso faz com que pacientes, quando se posicionem em determinados ângulos, faz com que escorra um material incolor na região nasal. Esse material, geralmente, na maioria dos pacientes, fica gotejando quando esse paciente, ele inclina a cabeça, assim como estou fazendo. Então, começa a gotejar. Nesse momento, esse paciente procura ajuda. Primeiramente, o médico, o médico encaminha o especialista, geralmente, do neurologista para o otorrinolaringologista, onde eles realizam os exames. Esse material, a gente consegue analisar? É possível? O que o laboratório de líquor, o que o laboratório geral, pode estar contribuindo nesta análise? Essa é uma pergunta muito importante, porque hoje, atualmente, no Brasil, o exame de primeira escolha é o exame de imagem. É um exame mais caro, mais robusto, e exige uma retaguarda muito mais onerosa, tanto para planos de saúde, como para o sistema único de saúde. Lembremos que a análise desse material pode ser realizada por dois simples parâmetros. Um, onde nós temos corriqueiramente dentro do laboratório, que é a glicose, e o outro é a beta-2-transferrina. Ah, professor, mas por que o senhor está comentando a glicose? A glicose é infinitamente mais barata que o exame de ressonância magnética. Lembremos que nós temos alguns líquidos, secreções em colores, que podem sair, gotejar da região nasal. Nós temos lágrima, que pode ser, nós temos o líquor, e nós temos a própria secreção nasal. Entretanto, esses materiais, quando nós vamos analisar bioquimicamente, eles têm, na sua composição, marcadores diferentes. E isso faz com que nós possamos direcionar o médico, de uma maneira muito profissional, competente, com especificidade e sensibilidade de segurança, ao direcionamento desse material para o apoio diagnóstico. O trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês é um dos exemplos que nós podemos usar, caso o material seja líquor, um marcador muito importante, que é a beta-2 transferrina. Observem que, ao trabalho científico de 2004, muito robusto, eles ressaltaram a importância da beta-2 transferrina na detecção da parametralização, da presença ou não, quando o atejamento acontece na cavidade nasal, direcionar se está diante do líquido céfalo-raquiano. A detecção da confirmação do líquido céfalo-raquiano na fístula alicórica está diretamente ligado à dosagem da beta-2 transferrina. Isso é muito importante porque leva a um direcionamento médico da conduta diagnóstica e investigação do porquê esse material está ali. Pode ser lágrima? Sim, já aconteceu isso comigo. A gente fez essa investigação e descobriu que essa secreção vinha do canal lacrimal. Pode ser secreção nasal? Pode ser secreção nasal. A secreção tem vários estágios de muco. Lembremos que pode ser confundido uma secreção nasal sem muito muco com o líquido céfalo-raquiano. Ah, mas professor, o que leva à fístula alicórica? Como eu falei para vocês lá no início, nossa calota, nosso espaço sub-raquinoideu é fechado, lacrado, onde nós temos as meninges que fazem a troca sangue-líquor em determinadas regiões, porém em uma quantidade muito pequena através dos gradientes de concentração por transporte e difusão facilitada. Um dos motivos que mais acometem esses pacientes para ter essa ruptura são os traumatismos. Por algum motivo, um traumatismo crâniano leva essa ruptura em determinadas regiões, fazendo com que o líquor escorra através da cavidade nasal. Outra importante causa são de pacientes diabéticos que eu também já peguei tanto no laboratório, tanto na parte da anamnese clinicamente como laboratorialmente, um caso real em relação ao paciente diabético e teve uma fístula alicórica por conta do seu quadro, da sua comorbidade. Mas a grande maioria das vezes vem por trauma ou pode ser dias depois desse trauma ou alguns meses ou anos depois desse trauma, onde a gente tem uma recorrência em relação a esse gotejamento. E cada dia ele aumenta por conta desse espaçamento ir aumentando. Isso é importante porque nós do laboratório de líquor podemos contribuir imediatamente com a dosagem da beta-2 transferrina. Ah, professor, mas lá no início o senhor falou em relação à glicose, o que pode ser utilizado? Lembremos que a secreção nasal e a lágrima não tem uma concentração suficiente de glicose assim como o líquor. Se não tem na sua cidade, se não há como você dosar ou mandar dosar a beta-2 transferrina, a glicose pode ser emergencialmente um analito de rápida resposta, rápido resultado. Lembremos que o líquor tem uma composição de 2 terços da glicemia. A secreção nasal e a lágrima tem uma concentração de glicose muito inferior a isso. E isso pode ser utilizado como uma correlação, mas não uma confirmação clínico-laboratorial para a presença da fístula licólica. Lembremos, então, que em algumas situações nós poderemos ter também a presença de meningite com uma febre de causa desconhecida que leva esse paciente a ter uma abertura, obviamente, porque ele ter essa abertura, esse rompimento, faz com que bactérias até atípicas possam estar entrando no esterônio central, no espaço brachnoideu e causando uma série de infecções. Isso é muito relevante, principalmente em pacientes diabéticos. Então, todas as causas que levam à fístula licórica destacam traumas, tanto agudos como crônicos e pacientes diabéticos, ok? Para a dosagem da beta-2 transferrina. Aqui, um exame de imagem muito importante, onde, nesse campo onde tem a seta, fideliza o diagnóstico a partir desse rompimento do espaço brachnoideu e fazendo com que caia na cavidade nasal e esse gotejamento quando o paciente tem uma inclinação e propensão para que isso aconteça. Lembremos que o trabalho confirma a relevância da beta-2 transferrina com uma especificidade e sensibilidade altíssima, quase que insuperável, fazendo com que esse analito, que é de baixo custo, assim como a glicose, faça uma substituição a um exame de ressonância magnética, que é um exame caro, um exame que exige, obviamente, um custo mais elevado para a operação para esse diagnóstico, sendo que esses analitos que eu comentei com vocês são infinitamente mais baratos e, no caso da beta-2 transferrina, ela é muito mais específica e sensível em ser tratando de líquido cefalo-hackiano. Lembremos também que, laboratorialmente, frasco para coleta, esse frasco, nós orientamos esse paciente quando há o gotejamento, principalmente, que ele venha ao laboratório e a gente acompanha essa coleta. Esse gotejamento, obviamente, não preciso comentar, vocês já sabem, um frasco estéreo específico para líquor, onde, em outras aulas, eu já passei para vocês, os fabricantes, modelos e quais os frascos a gente pode estar trabalhando com líquor para que não haja nenhum tipo de erro pré-analítico e confunda o profissional de laboratório na avaliação desse líquido cefalo-hackiano ou também podemos ter a lágrima ou secreção nasal. Ficarmos atentos a isso. As dicas que eu tinha para falar em relação à rinorreia seriam essas. agradeço a audiência de todos. Mais uma vez, solicito e peço que se inscrevam no nosso canal, tanto no Instagram como no Facebook e curtam as nossas publicações e também no YouTube se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante, a gente ganha relevância fazendo com que a nossa informação seja compartilhada com o maior número de colegas possíveis e também, sempre eu sendo chato e prolixo aqui. Vocês podem realizar perguntas a qualquer momento, tanto no direct do Instagram como nas outras plataformas das mídias sociais ou pelo nosso e-mail contato arroba academiadoliquor.com.br Lembrem também de divulgar as nossas publicações com a hashtag Academiadoliquor e ABCdoliquor. Mais uma vez, mesmo, muito obrigado e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti